Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao Vivo. Estamos na Quinta da Ribeirinha, próximo de Santarém. Um produtor familiar com um portfólio interessante de vinhos. E estamos aqui para falar do Valde Lobos Cabernet Sauvignon. Um monocasta com 14% de álcool. Um vinho que custou cerca de 6,5€. E que, sendo um vinho de 2015, apresenta já um aroma muito domado, muito redondo, muito agradável. Com ligeiras notas de cacau, algum apimentado muito ligeiro. Na boca nota-se, sobretudo, o toque de especiarias. Os taninos estão bem marcados, mas são macios, são redondos. Dá uma ligeira distringência no final de boca, mas o final é muito agradável. E o vinho, o seu conjunto é um vinho que é redondo. Portanto, não deixa de ter uma boa acidez e uma distingência algo marcada, mas o conjunto é redondo, é elegante. Portanto, faz aqui um conjunto muito equilibrado. E devo dizer que este vinho foi, de facto, uma belíssima surpresa. Como se sabe, eu sou fã de Cabernet Sauvignon. Este vinho comprei um pouco mais por curiosidade do que outra coisa. E, de facto, o Cabernet Sauvignon é uma casta que se dá muito bem, tanto na região de Lisboa como na região do Tejo. E este é mais um belo exemplo. Portanto, o vinho, não sendo um vinho extraordinário, mas é um vinho muito agradável, por um preço bastante simpático. E, portanto, é um vinho que eu acho que vale a pena conhecer. O produtor não é dos mais conhecidos, mas, de qualquer modo, eu acho que estes vinhos que tivemos a oportunidade de provar justificam na visita. Um abraço. Cuida-se. E aí 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 E aí